Hermano Bocó e o time do esporte inteiro ansioso para a disputa contra o Vozão. Esse jogo contra o Ceará pode nos dar uma boa vantagem aí pra ficar longe do quinto colocado ao sexto, né? Os times aí mais próximos de nos tirar de uma vaga pra Série A. E rapaziada, como estamos a seis pontos aí da liderança hoje, além desse jogo do Vozão, tem amistosos da Argentina aí com Uruguai e Suíça. Será que a gente vai ser convocado? E já falamos ao vivo da Ilha do Retiro pra esse primeiro jogaço e a expectativa de jogar pela seleção argentina ou pelo menos ser convocado e depois a gente ver o que faz do futuro dele. Se tá amando a série, tu já sabe, tem que deixar o like logo de cara, mano. O like ajuda pra caramba no alcance e no engajamento da série e pra gente, obviamente, trazer mais e mais vídeos pra vocês. Eu chego junto sempre, então fortalece, me dá essa moral aí também, que eu sou o youtuber no Brasil e no mundo que mais traz gameplays de futebol. São quatro canais todos de futebol, cada um no segmento, geração Gamer 2 Mobile, o 3 EA FC, o 4 a gente ainda tá decidindo o que vai ser lá definitivo, mas é isso. E ó, esse aí é o grande patch, é o topzera do momento, disparado melhor, Google's Patch, link na descrição, PES 2021 100% atualizado no seu PC e pra galera de consoles também, as opções de option file. Dá uma ligada no link que tá aqui abaixo, tem a lista completa com todos os patches, option files e jogos originais pra você se divertir no melhor game do mundo, que são os de futebol. E já tem aí o Vozão chegando na primeira tentativa ali de beiradinha, né, aquele toque sutil pro ponta, mas deu ruim pra eles. O Bocó tá ligado aqui, o Kleber 89 é o centroavante dos caras, vamos tentar marcar mais o cara, mas dependendo da situação, obviamente a gente vai ter que sair da marcação. E já tem a primeira aí do esporte, eu tô aqui pro meio da bagunça, e o chute, saiu, não, não saiu, bola tá rolando ainda, vem o contra-ataque pro time do Vozão. Aí a gente já tá preparado por aqui, o Bocó já faz a retaguarda, pediu bola, recebe, vamos pra cima time, bota o esporte pra render. A gente ainda tá acreditando no título da Série B, estamos a 6 do CRB. E se liga na jogada, hein, olha aí, Bocó olhando de longe, vem a batida. Ai, passou perto, mas não é gol. Pelo alto é tua, Bocó, ganhamos ali do Kleber, já mandamos lá na frente. E só um detalhe, porque a gente tá focado demais, né, nessa expectativa também de evoluir o overall e depois buscar a quarta habilidade especial. Eu tô pensando em ser uma habilidade de chute de longe, né, já que o Bocó tá batendo bem, já fez alguns gols em chute muito forte, e a gente tendo essa habilidade, dá pra chegar lá com um elemento surpresa, batendo direta pro gol. Tem jogada ali, pediu pênalti, mano, tá dando só escanteio, o jogador caiu ali, mas realmente não foi nada. Vamos lá, Bocó, sai dessa marcação, moleque. Pede a bola ali na primeira trave, ela vem na segunda, atirou a defesa, voltou. E eu tava chegando preparado pra dar aquele chute. Bola ainda no esporte, Bocó já se posiciona. Aí não dá, né, velho? Aí mata. E tá lá dentro, botou bola na rede, é do Barleta, é do esporte. Se liga. Nesse toque, nessa troca de passes, o ex-Corinthians balança a rede de canhota. Terminando a primeira etapa, vocês estão ligados, né, a gente sempre vai pro abafa final. E pode ser uma boa, hein, se acertar esse passe. Um minutinho de acréscimo. Aqui o Bocó domina, rolou na boa pro Barleta. E o segundo gol ficou muito pertinho e com assistência do Bocó. Hermano, o Bocó vem pra área, mas tá de caô, né. Meter uma bola rasteirinha ali. O Bocó já encosta. Capricha. Vai na perna direita. Solto o pé. Sem muita direção. É por isso que eu falo, né. A gente tem que treinar esse chute de longe e ter essa habilidade especial. Mais uma tentativa aí do Vozão. Os caras estão de pressão, não tá dando pra gente sair daqui, né. Tá marcando pesado. Bola pelo alto. O Bocó faz o corte. Hermano, o Bocó tá ligado. Mas ela volta novamente pro Vozão. Tem tentativa de tabela. Vai rolando. Vai chegando. O Bocó tá em cima. Sem chance de passar, irmão. Ali não passa, não. A gente tá marcando pesado. Aí tem mais uma jogada. Bola esticada na ponta. E mais um escanteio pra eles. Ceará tá lá na parte de cima da tabela. Não é à toa, né. Os caras tão jogando bem. E tá complicado aqui pra gente segurar essa pressão toda. Olha essa bola. O Bocó se atirou ali pra tentar. Tinha vários pra gente marcar, né. Já tinha um cara no camisa 13. Mas, ó. Ele antecipou todo mundo. Vamos ficar mais posicionado aqui, ó. Na marca do pênalti. Que dá pra gente tentar agir. Se a bola vier na segunda trave ou na primeira. Teve o corte ali. Tá sobrando com eles de novo. E agora. Vai ser agora. Hermano Bocó dá uma acelerada aqui também. Vamos pedir uma opçãozinha de passe. Recebeu. Vai pra frente. Bora, time. Segura ela na linha de fundo. Vem pra dentro dos caras. Aham. Chegaram dois. Mais um escanteio aí pro Vozão. Tamo no camisa 11. E a tua Bocó subiu, passou da gente. Sobrou aí no camisa 7. Dá uma tranquilizada. A gente tá ganhando, mano. Vai aqui suave. Mas... Ô, meu filho. Ele quer complicar a nossa vida. Ele não deu opção ali de passe. Ainda veio pra cima de mim. Sozinho. Boa, Bocó. Quatro de acréscimo. Já erro. Passa aí. Não pode brincar. Bocó. Bateu na canela do Bocó. E se toque. Mano, quer me complicar. Bica essa bola pra frente, irmão. Volta aqui, ó. Suave agora. Sobate. Vai lá, juizão. Fim de papo. Vitória importantíssima pra nos mantermos no G4. E seguir sonhando também com o título da Série B. Obviamente, a gente tá secando o CRB. E os caras perderam pro Paysandu por 1x0. E vai, mano. Vai que vai. Três pontinhos da liderança, hein. Pô, três, né. São três realmente. Próximo jogo a gente pode passar, de repente, até no saldo. Mas o saldo tá bem diferente, né. Dezenove a dez. Janela vai fechar, então, rapaziada. E a parada é agora, hein. Vai ter o amistoso aí da seleção. Será que o Bocó tá convocado? Será? Mano! Tamo convocado sim, rapaziada. E como titular nessa estreia? Caraca, mano. Olha só. Convocação da seleção argentina. Argentina, sério que um talento como você acha que tinha ficado, tinha chance de ficar de fora? Mano! Então, aparentemente, a gente vai jogar aqui pela Argentina. A gente tá abrindo a mão de ser um jogador da seleção, né. Seleção brasileira. É pra dar uma diferenciada também, né. Normalmente, a gente faz personagem brasileiro. O Bocó é argentino barra brazuca. Mas ele vai servir a seleção argentina. Nada mais justo, né. Ele começou ali no futebol argentino. E olha só. A gente tá fazendo defesa com o Lisandro Martínez. Mas, obviamente, a gente tá tendo essa moral. E não somos os titulares aí da Argentina. Tem dois zagueiros no banco com um overall bem melhor que o nosso. E se liga, rapaziada. Na seleção brasileira. Na seleção que a gente jogar, seja brasileira ou argentina. Não tem a opção de pedir a numeração, né. O Bocó tá ali com a número 2. E esse primeiro amistoso aí vale muito. Porque o time já tá se concentrando pra Copa do Mundo de 2026. Que é no próximo ano. E na tela aí pra vocês verem. Hermano Bocó. Olha a diferença de estatura dele pros demais jogadores da Argentina. Bem, bola rolando então, rapaziada. Bora fazer aquela partida histórica. Pra dar uma... Ih, já comecei errando o passe. A gente tem que dar uma boa impressão ali pro time inteiro. E principalmente pro técnico. Já, obviamente, que o Bocó tem um overall menor. Tem que jogar muito. Já começou rasgando ali no embolô. E tirou na primeira. Atentou na segunda também. Vai, Ketuba. Tamo, mano. Tamo no sangue argentino. Tomamos o primeiro cartão ali. Mais dois botes certeiros. O terceiro que foi na falta. Lado ruim que a gente já tá pendurado no jogo, né? Bola na primeira trave. É, velho. Fica esperto, Bocó. Ó, passou ali muito alto, né? Nem era pra gente. O embolô carrega essa ali. Pro time suíço. Tem bola na ponta. Vem, irmão. Bocó chega no carrinho. Na boa. Eu arrisquei. Eu tô ligado. A gente já tem amarelo. Mas o bote foi certeiro. Suíça na linha de fundo. A Argentina pra tomar essa bola do Shaquiri. Deu ruim. Tamo ligado, hein? Tamo focado. Se vier cruzamento, a gente vai fazer o corte. Ah, não é pra mim não, né, velho? Eu tô aqui no camisa 19. Deixaram o embolô sozinho. Olha só, mano. Olha lá. Olha lá. Eu tô no 19. É o camisa 5. Tá de brincadeira. Montiel. A Argentina perdeu bola ali. Tem contra. Ataque bola pro embolô. O Bocó chega junto. Vamos ter que fazer. Eu troquei o gol pela expulsão, mano. Eu tive que fazer isso. O embolô, obviamente, muito mais rápido que o Bocó. E essa bola era pro lateral. Tá ali na marcação, né? O cara não tava... Mas é isso. Tamo expulso. Fora do jogo. Mas pelo menos não deixamos o gol da Suíça e ainda quebramos o embolô. Se liga. Não dava pra chegar, velho. Se não fosse assim, não chegava. Só quero que o cara erre, né? Pra valer ali a pena a nossa expulsão. Irmão Bocó fora. E boa. Eles erraram. Erraram. E acabou o jogo assim mesmo. 1 a 0. Próximo amistoso. A gente tá fora devido à expulsão desse jogo agora. E a Argentina empatou aí com o Uruguai. Apesar de ser amistoso, a gente foi suspenso aí pela FIFA. Pelo menos por esse jogo. Ah, jogou, cara. A gente tava no banco. Bocó no banco de reservas aí também contra a Chape devido ao cansaço da seleção. A gente simula o jogo então e o Sport vence por 1 a 0. Agora o CRB perdeu em casa da ponte. Igualamos os caras em pontos, hein? Só o saldo de gols tá definindo a liderança. Só vamos, rapaziada. Contra o Coritiba aí mais um jogo do Brasileiro. Tem bola chegando aqui. Irmão Bocó sobe, briga, ganha essa posse. Vai de novo, desarma. Aí também, já tá de marcação, velho. Já tá de marcação. Os juízes estão marcando o nosso querido Irmão. Porque ele foi na bola. Aonde que esse corno desse juiz viu falta? O que a gente fez, mano? E aí tem o Sport chegando. Dá uma ligada nesse lance. Batida forte. Vamos pra grande área pra buscar esse gol de cabeça, hein? Bocózinho marcado. Mas ele tem. Ele tem a habilidade da cabeçada. Ele é gigante. Ele é um paredão. Subiu. Voltou. Voltou no pé do maluco ali. Tava doidinho pra tomar essa. Agora segura o contra-ataque do coxa. Vem Irmão voltando. O Bocózinho já chegou. Já tem bola ali, ó. Vou chegar, hein? Vai, 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 meu camisa 5. Tô na sobra. E aí a jogada do Curitiba logo no início do segundo tempo. O maluco meteu uma bicicleta. Tem jogada, tem mais uma do Sport. Vai protegendo, vai chegando. O Bocó deu opção. Ele gosta de pegar essa de fora da área. Mas ali, mano, ali era puxar pro lado. Vem o Sport de novo. A gente sabe da importância da vitória. Bocó tá encostando, tá chegando junto da rapaziada. Pro time trabalhar. Recebe, olha. Toca e volta pra zaga. Vamos ver esse lance aí que é promissor demais. Tá na linha de fundo, hein? Vai, vai, chega, chega. Bocó passou. Pedi. Ah, a bola não passa, mano. Agora. Agora tem o contra-ataque dos caras. Não pode fazer isso. Não pode errar um passe ali, né? Porque senão não adianta a gente ir pra frente. Vai dar é gol de contra-ataque pra eles. Bora, bora. Aqui tem lançamento. Irmão do Bocó tá ligado ali. Não dá espaço. Chega junto. Chega junto e protege bem. Mata a jogada deles ali. Já vamos dar opção. Eu quero que esse time faça o gol. Vamos lá. Esticada do Bocó na ponta esquerda. O esporte se manda, rapaziada. Vai ser agora. Irmão chegando. Pediu ela por cima. Meteu o voleio. Que isso, Irmão do Bocó. E olha que ele nem tem finalização acrobática. Mas acertou ela em cheia. Coritiba tá buscando o gol. Tá vindo com tudo. Irmão do Bocó chegou travando também. Vai sobrar mais uma com eles. Estão preparados ali pra tentar o cruzamento. Essa bola vem de frente. Ele gira. O Bocó chega junto pra proteger. Vai no carrinho. Protege também. Irmão do Bocó é o nome da fera. Recupera ela pro time do esporte. E vamos. Só vamos. Tenta puxar o contra-ataque. Recebeu na frente. Olha só. Vai o Bocó. Na cara do goleiro. Chegou. Caprichou de cobertura. Bocó não. Bocó não. Bocó não, cara. O goleiro não saiu porque o zagueiro tava em cima ali. Me marcando. Eu jurava que ele ia dar o bote. Eu ia meter essa bola de cavadinha. Mas fim de jogo 0x0. Apesar dos pesares, o CRB perdeu a terceira seguida. E esse empate nos deu a liderança da Série B. Mas aquele gol do Bocó, velho, a gente não pode perder. Tava empatado. Se tivesse vencendo, até ia. Mas tava empatado, cara. Eu não poderia ter perdido essa chance. E, manos, já estamos aqui no Rei Pelé pra encarar o time do CRB. Vale a liderança. Duelo dos líderes. Se a gente vencer os caras, abrimos pelo menos deles aí quatro pontos de frente. O time já começa ali no ataque tentando a primeira bola. Já perdeu. Tem balão do CRB pra frente. Ali tá suave. O Bocó já dá opção aqui, ó. E vai receber essa. Vai que atua, Bocó. Domina a botela no chão. Bota o time pra jogar. Ih, rapaz. Olha só o que o Bocó fez. Errei o passe, mano. Fui Bocó nesse lance. Tentei no carrinho ali pra bloquear. Camisa 94 chegou junto. Ei, meu filho. Marca aí, meu filho. Ah, tá morto. Tá morto. Ah, vai tomar banho, lateral. O cara tá acompanhando o maluco ali na ponta. Não chegou. Olha só. A gente ali era o último zagueiro. Eu vim marcando certo o centroavante. Mas aí o nosso lateral não acompanha. E toma um gol bobo desse. Bocózinho. Recebe essa, irmão. Chega pra lá. Chega pra cá. Olhou na ponta. Boa bola. É pro esporte ir pra cima, hein. É pro time acreditar ainda no primeiro tempo. Irmão tá passando. Aí, matada no peito. Falta nele. Opa, não deu não. A gente brigou e desarmou na sequência. Bora, Bocó. Vem, moleque. Vai pra cima deles, Bocó. Isso, garoto. Bota esse time pra render. Vamos lá. Vamos lá, esporte. Vamos lá, esporte. Recebe. Ave Maria. O cara manda no contrapé. Mata o lance todo. Vem, esporte. Vem. Vai, irmão. Isso, Bocózinho. Isso, Bocózinho. Defende. Temos escanteio, rapaziada. Essa é pra tu, hein, Bocó. Essa é pra tu, cara. Já pede ela no alto. Vem subindo. Irmão. O Bocó defendeu. Defendeu o goleirão do CRB. Vai acabando o primeiro tempo. O juizão da partida vai deixar mais um ataque. O Bocó tava impedido. Agora não tá mais. Pediu essa. Perdeu. Cara. Tem uma falta perigosa aí pro CRB. Batida na barreira. Vem, 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 vem. Tamo brigando. Isso aí, time. Tem que sair pra frente, hein. Tem que sair pra frente. Tá sozinho, maluco. O Bocó pede. Ah, eles erram um passe bizarro, mano. Erram cada passe. Não adianta ir pra frente. Quando tiver marcado assim. Vai, Bocó. Protege ali. Vai sobrando mais uma. Tem cruzamento. Tem esporte pegando, tentando reagir. Escanteio. O GG vem pra cobrança. A bola sobe demais. Zagueiro tirou ali o segundo zagueiro. E essa agora. Vai, mano. Vai, briga, briga, briga. Pega ela. Pega ela. Tô indo lá na frente. O Bocó vai. Ele luta pela posse de bola. Já dominou, tocou no sapai. Aí, erramos. Bocó. Presta atenção, Bocó. Outro lance do CRB. O Léo Pereira. Vai trazer, né. Vai chegar dentro do gol desse jeito. Bocó protege ali. Faz, obriga ele a tocar lá mais atrás. Eu tô mais nem zagueiro, né, cara. Eu tô pressionando aqui na frente. E batalhando por ela. Irmão, Bocó tomou. Deu o lançamento. É agora. Tá marcado. Volta essa. Vamos lá de novo. Vai no sapatinho. Tem opção. Tem o tapa. Tem a bola do Bocó. E o chute, mano. O cara recuou pro goleiro. A gente cai pra segundo. Mas tamo aí, de momento, a seis pontos do quinto colocado. Vamos lutar até o fim. A gente vai buscar esse título. Sim, senhor. E vamos buscar novas convocações aí, hein. Quem sabe seleção brasileira? Eu acho que não pode, né. A gente já foi convocado pra Argentina e já era, ó. Bocózinha ali. Camisa 2 convocado de novo. Próximo episódio tem mais. Esse é o Gogol's Patch. O patch mais atualizado pra PES 2021. Link dele aqui na descrição. É um link onde tem várias opções de patches, option piles e jogos originais. Pra você escolher o que mais vai te servir. Tamo junto, manos. E até mais.